Acredite na vida. Acreditar que a nossa vida não é melhor ou pior do que a de ninguém. Nunca sentir-se maior ou menor, mas igual. Fazer o bem sem olhar a quem e não esperar nada em troca. É uma maneira de encontrar a felicidade. Procurar sorrir sempre, mesmo diante das dificuldades. E não se envergonhar das lágrimas, diante da necessidade. É outra maneira de irmos ao encontro dela. Ser humilde, prestar favores sem recompensas. Abrir as mãos e oferecer ajuda. É uma maneira de buscar a felicidade. Chorar e sofrer, mas lutar e procurar vencer, sem deixar o cansaço te derrotar, nem o desânimo ou o preconceito te dominar. É uma maneira de ganhar a felicidade. Aprender a defender seus ideais e a amar seus semelhantes. A conquistar seus amigos pelo que é e não pelo que queiram que seja. É mais uma maneira de abraçar a felicidade. Saber ganhar e saber perder é uma rara conquista, mas você consegue. Tenha fé. Acredite em Deus. Viva cada momento de sua vida como se fosse o último. Faça de sua vida uma conquista de vitórias, uma virtude e aproveite tudo que ela te der como oportunidade. Mesmo sofrendo, sofra amando. Pois é através do amor que você encontrará as chaves para abrir as portas da felicidade. Ou seja, nada mais por isso que você encontrará as chaves para abrir as pessoas.